Começando mais um Full Power Shop, aqui no canal oficial Full Power TV. Estamos agora na Alloy Wheel Repair Specialist com Marcelo. Como vai? Você tá bom, Edu? Tudo bem? Obrigado pela recepção aqui. Imagina, obrigado a vocês. Fala pro pessoal, o que vocês fazem aqui na WRS? Legal, a WRS é uma empresa especializada em reparos de rodas e personalização. A gente faz todo tipo de serviço de transformação, de acabamento, de mudança de pintura, serviço de diamantação, polimento e a gente classifica tanto o reparo rápido cosmético como até o reparo completo, que é uma remanufatura ou uma restauração completa. Quanto tempo demora um trabalho? O serviço aqui no nosso barulho já é muito rápido. A gente agenda pra receber os carros até oito e meia e entrega no final do dia. O cliente aqui é atendido bem rápido, a gente tem aqui também um leque de cores pra ele poder escolher e a gente faz aí todo o atendimento num prazo bem bacana. Quem estiver fora de São Paulo consegue fazer serviço com vocês? Consegue sim, despacha pra gente aqui por transportador, a gente faz todo o serviço e manda de volta numa embalagem própria pra transporte. Maravilha, e tem alguma promoção aí pra quem está assistindo a gente? Com certeza, até o final de março a gente vai dar 15% de desconto no jogo de reparo ou personalização. É só dizer que assistiu esse vídeo e vir aqui que a gente faz o negócio. Maravilha, quer sua roda diferente? awrs.com.br O Power Shopping agora na W30 Campo Limpo em São Paulo. Estamos com o Márcio aqui, patrão. Como tá? Tudo bem? Legal. Conta pra galera que está assistindo a gente qual que é a especialidade da casa. Nós trabalhamos com toda a linha de áudio e vídeo, né? Som, multimídia, desbloqueio de tela original, DVD. Trabalhamos também com a parte de acessórios também. Vidro elétrico, trava elétrica, alarme, xenon, sensor de estacionamento, engate. Toda essa linha de som e acessórios pro seu carro a gente tem aqui. Comprou um carro zero ou usado, é só colar na W30 que tem equipamento pra instalar. A gente tem a solução aqui pra deixar o seu carro top. E tem alguma promoção especial pra essa semana aqui no Power Shopping? A gente tem aí o xenon de 220, a gente tá fazendo aí por 4 parcelinhas de 40 reais. E sensor de estacionamento aí de 190 reais por 4 parcelinhas de 30 reais. Tudo isso instalado já. Telefone, temos aí o 11, código de São Paulo, 5842-1460. Temos também o site, www.w30.com.br Ou através do nosso e-mail também, contato, arroba, w30.com.br Beleza, trocou de caranga, vem pra W30 aqui, equipe ela inteira. Full Power agora na Macar, aqui no Jaguarã em São Paulo. Tamo com a Vanessa, que vai contar pra vocês qual a especialidade da casa. Bom, a Macar é uma empresa de suspensões esportivas e originais. A gente trabalha com suspensão fixa, rosca, molas esportivas, suspensão a ar e para carros de arrancada também. Trabalhamos com diferencial também, que é alinhamento e balanceamento para carros de rebaixados e de arrancada. E qual promoção você vai fazer essa semana pra quem tá assistindo o Full Power Shopping? Nós vamos dar uma promoção aí de suspensão fixa, de 680 por 544. A gente tá dando 20% de desconto pra carros populares sem telescópio. Exemplo, Corsa, Fiesta, Gol G5 e o alinhamento grátis também. E pode parcelar essa promoção ou não? Paga à vista? Sim, parcelamos em três vezes sem juros no cartão e despachamos para todo o Brasil. Temos um site virtual marcarsuspensões.com.br Full Power Shopping de volta aqui na J Buxas, Zona Sul de São Paulo. Estamos com o Andrézão, patrão aqui. Como tá? Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Conta ao pessoal que tá assistindo a gente o que tem de novidade pra essa semana. A gente tem pra vocês vulcanização, substituição da borracha por poliuretano, jato de areia pro seu carro. Temos aqui o item que é de fabricação exclusiva da casa, bandeja pra Escort, Logos, Pointer e Verona. Um ano de garantia. A bucha não faz torção, por isso ela dura mais, ela desliza, deixa o carro mais macio e confortável. E promoção, temos promoção também ou não? Temos promoção também. Promoção exclusiva. Essa peça é desenvolvimento da AJ. Na concessionária você vai comprar a barra estabilizadora, as alças e a bucha. Aqui na AJ você compra a bucha GM Cruzer de R$ 85,00 por apenas R$ 49,90. Só para cliente do Full Power Shopping. Manda pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Tá ótimo. É isso aí. Ligue já, entre em contato a AJ Buxas. Obrigado. Tchau, tchau.